Olha, pessoal, como que tá hoje aqui, gente? Sábado, né? Hoje é sábado. E tá assim, ó. Olha a chuva que tá aqui. Gente, sem exatamente agora, seis e meia da manhã. E olha como que tá essa chuva. Vocês estão vendo que chuva boa. Olha isso. Pensa que chuva gostosa. A nossa vista de milhões, como que tá? Encharcada, gente. Então, gente, tá assim, ó. A nossa vista de milhões. Vocês estão vendo? Só que essa chuva, gente, ela não vai desanimar a Lucinha, não, tá? Eu vou começar a limpar ali a frente da casa, tá? Vou começar a limpar ali a frente. Vou deixar a chuva dar uma trégua, né? Porque ela tá um pouco forte. Gente, subiu a noite inteira, a noite inteira. Então, o que acontece? Eu vou deixar dar uma trégua aqui. E vou começar a limpar ali a frente da casa. Porque senão, gente, eu não vou conseguir limpar. Porque não faz sol. Aí eu vou ter que limpar assim mesmo embaixo da chuva. Porque tá muito assim, capoeirado, ó. E se eu deixar, aí o mato vai crescer. E depois fica tão difícil pra mim limpar igual que tá lá no fundo lá. Lá no final do terreno tá uma loucura, né? Mas é isso daí. Então, sábado, a Lucinha não para. Vai começar a faxinar ali o quintal ali na frente. Tá? E daqui a pouco eu voltarei com vocês na limpa, gente. E olha como que tá aqui, ó. Esse é o meio de plantação, viu, gente? Tá todo mundo plantando. Tá todo mundo plantando. Sua terra. Porque agora é hora, viu? E é isso daí, gente. Então, daqui a pouco eu voltarei com vocês. E aí, gente. 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 Estou eu aqui de volta. E aí, gente. 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 Olha o mato. 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 Gente, mas se Deus quiser, aos pouquinhos, viu? Eu vou fazendo isso daqui. Se Deus quiser. Com fé em Deus. Eu vou fazendo aos poucos, gente. Né? É. E é isso. Muita gente fala. Lucinha. Arruma uma pessoa pra te ajudar. Gente. É difícil, viu? Arrumar alguém aqui pra me ajudar. Tinha até uma pessoa, né? Que só ficou me prometendo. Eu vou, eu vou, eu vou. Né? A pessoa ia vir. É lógico que a pessoa ia me ajudar aqui. Eu ia pagar. A pessoa não ia ser de graça. Né? Que ninguém nunca fez nada pra mim de graça, gente. E eu também não quero que ninguém faça nada de graça pra mim, né? Mas, é. A pessoa falou. Não, eu vou. Eu vou te ajudar. Né? Aí, a pessoa ficou só prometendo, prometendo. Toda vez eu... Eu falava. E aí, mandava mensagem. E aí, você vai vir? E tal, e tal. E a pessoa só me enrolando, me enrolando. Aí, eu percebi que a pessoa tava só me enrolando, né? Só prometendo, prometendo. E o dia nunca chegava. Sempre tinha um obstáculo, né? Toda vez que eu mandava mensagem, eu perguntava, né? Sobre o assunto. A pessoa só sabia falar pra mim. Ai, tal dia. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando eu resolver, eu vou. E aquela coisa toda, então... Aí, eu percebi que a pessoa tava só me dando canseira, né? Então, gente. Com a Lucinha Rocha, funciona desse jeito. Quando eu percebo que a pessoa não tá afim, na hora. Só de olhar. Só na conversa da pessoa. Eu já sei que a pessoa não quer, né? Então, eu simplesmente deixei pra lá. Não mandei mais mensagem. Né? Porque a pessoa também... É... Teria que ter falado pra mim, né? Ter mandado mensagem. Ô, Lucinha, não dá, né? Mas, enfim. Então, eu só sei que eu tô aqui, né? Com esse vestido pra fazer. Mas, se Deus quiser, eu vou conseguir. Eu vou dar conta. Porque Deus tá comigo. Né, não? E é isso daí. Então, eu vou... Eu vou, assim, aproveitar que a terra tá... Tá molhada. E vou, se Deus quiser, vou conseguir tirar esse mato aqui que ele tá gigante, ó. Que nem o pessoal fala aqui, blocar, né? Blocar. Blocar. Uma coisa assim. Eu tô com uma foice ali. Eu vou pegar ela, afiar ela. E vou tentar cortar esses mato aqui aos pouquinhos. E com fé em Deus eu vou conseguir, né? Com fé em Deus eu consigo. Porque Deus tá comigo, ele não vai me desamparar, né? Eu creio, eu tenho fé que ele vai me dar saúde pra mim conseguir aqui abaixar esse mato aqui, gente. Essa braquiara aqui é uma braquiara boa pra cavalo, boa e sei lá, comer, né? Gente, olha o tamanho dessa mandioca, ó. Olha que coisa linda, ó. Olha a grossura disso. Que benção divina, papai do céu me deu, gente. Olha. Que lindeza. Gigante. Acho que daqui mais uns meses já tá boa de comer, que essa é nova. E as irmãs dela tá ali, afogada no matagal. Então é isso, gente. A capoeira aqui tá boa. Tá vendo? Vocês tão vendo? Isso aqui, gente, ó. Esse mato como cresceu, bem alto. Mas se Deus quiser eu vou conseguir. Aos pouquinhos eu chego lá, né? E é isso. A gente não pode desanimar, né? E é isso, gente. Então vamos lá. Eu vou... Eu vou agora pegar a minha inchadinha. E vou começar a dar uma caipida por aqui aos pouquinhos, devagarinho. Né? E se Deus quiser, conseguirei com fé em Deus. Porque Deus é maior, não é não? E é isso. Então, gente, tá difícil. Hoje ninguém quer trabalhar, não. Hoje com esse benefício aí que o Lula tá dando aí pro pessoal aí, né? Um benefício de 600 reais. Tem gente que ganha mais do que 600. Aí hoje ninguém quer trabalhar, não. Entendeu? Você oferece trabalho pro povo, o povo não quer, não. O povo só fica te enrolando. Hoje tá difícil de você encontrar alguém que queira trabalhar. Eu não sei como o ser humano consegue viver com 600 reais, com mil reais. Porque, gente, eu não consigo. Eu não consigo sobreviver com mil reais nem com 500, não. Porque, nossa, gente. Eu dou os parabéns pra quem consegue sobreviver Um mês inteiro com mil reais e 500. 600, né? Que é o auxílio, 600. Depois que o Lula começou a dar Liberar 600 reais pro povo aí Ninguém quer trabalhar mais, não. Não quer nem você pagando, o povo quer. Entendeu? E eu sou um tipo de uma pessoa Se a pessoa começar a me enrolar Eu já sei que tá me enrolando, entendeu? Só de cara, assim, eu já sei Que a pessoa tá me enrolando Não quer falar que não quer vir, né? Aí fica Pôndo obstáculo, né? Enfim Aí eu já Descartei, né? Eu já não mandei mais mensagem pra pessoa Se a pessoa quisesse mesmo, né? A pessoa mandaria mensagem, né? Eu acho que eu cansei de mandar mensagem E é isso daí, gente Então vamos lá Ó, eu já catei bastante aqui, ó E agora já tem outra remessa Eu preciso dar uma limpa aqui Acho que eu vou podar ele, gente Cortar esses galinhos embaixo, né? Acho que eu vou dar uma arrumadinha nele Muito doce Aí tem muita gente que fala assim Ah, você trabalha sozinha porque quer Mas não é, gente Eu gostaria muito de De ter alguém aqui pra me ajudar Mas infelizmente Ninguém quer não Trabalhar não Mesmo eu pagando Pra encarar aqui assim, ó Depois desse auxílio de 600 reais do Lulinha Ninguém quer não Entendeu? Então tem muita gente aí que tá recebendo Então não Não quero saber trabalhar Só quem não receber só auxílio sou eu, gente Nunca tive sorte Nunca tive sorte pra Nunca consegui receber nada do governo Nunca consegui receber nada assim Dinheiro de O Lulinha liberou aí Auxílio pra todo mundo Menos pra mim Menos pra mim, gente Nunca consegui receber nada E é isso daí, gente Acho que eu já conversei demais Eu precisava, né? Esclarecer pra vocês, né? Porque muita gente fala assim Ah, Lucinha Você trabalha sozinha Contratar alguém Mas já tentei, gente Eu já fiz de tudo Mas é difícil Entendeu? Ninguém quer não Aí eu precisava esclarecer isso com vocês, né? E é isso Muita gente fala Ah, você fica sozinha Que não sei o que Ai, gente Eu já tentei de tudo Vocês nem imaginam O que acontece? O pessoal sabe que círculo tem serviço, né? Tem serviço Aí vocês acham que vão encarar? Ninguém quer não Só quer ficar mamando aí No dinheiro do Lulinha Que ele liberou E pronto E é isso daí Então Vamos lá Não é por conta desse caro Assim vai desanimar Ela vai pegar a inchadinha dela Ela vai tapir Eu vou mostrar pra vocês Que daqui uma semana Duas semanas Isso daqui vai estar lindo Cheio de plantação Viu, gente? Vocês podem me aguardar Tá bom? E é isso daí Então daqui a pouco Voltarei com vocês Eu vou fazer comida pra mim Depois eu Eu vou vir fazer essa parte aqui Aqui, gente Tem que tirar assim Pelo pronto Pra sair a raiz Senão Elas brotam rapidinho E é isso Aqui eu comecei a limpar E não finalizei ainda É muita coisa, gente Eu começo a limpar num lugar Depois eu paro E vou pra outro Assim é a rotina da Lulinha Essa loucura Então é isso Agora eu vou Vou pôr uma mandioca no fogo E vou Fazer alguma coisa Pra mim comer, gente Aqui é assim Você chega Tira a meia Tira a bota Coloca o pezinho Na outra chinela Que tá te aguardando Pra entrar pra gente casa E fazer comida Aí agora, gente Eu vou fazer o quê? Meu vulcãozinho Tá aqui Eu vou pegar uma mandioca Vou pegar um saquinho aqui De mandioca Eu acho que vou pegar esse E vou pôr pra cozinhar Pra me almoçar Chega, tá duro o trem, viu E vou pegar a carne seca aqui Eu vou comer carne seca hoje Com a mandioca E é isso, gente Eu vou pôr no fogo aqui E daqui a pouco Eu voltarei com vocês